...pressionada a quantidade de assinatura que chegou aqui no Assine e Ganho. Olha, após uma queda de três aeronaves em um mês em Teresina, graças a Deus, sem vítimas fatais, a vidente Ana Leite, conhecida como a sensitiva Vó Baiana, se eu tiver errado, depois ela me corrige aí, ela disse que prevê que um avião vai cair e causar a morte de 114 pessoas no Piauí. 114 pessoas. Nós estamos ao vivo com ela aqui no nosso MN 40 Graus, já está aqui na tela. Vó Baiana, prazer falar com você, felicidade estar aqui no nosso MN 40 Graus. Eu sou um apaixonado por essa questão do misticismo, essa coisa bem mística. Eu sou muito apaixonado. E às vezes a gente acredita em algumas coisas e desacredita em outras. Porque muitas coisas que são reveladas, aí depois que acontece, eu acho que a senhora deve passar muito por isso, as pessoas dizem, meu Deus, a Vó Baiana falou isso aí, realmente aconteceu. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Agora me conta essa história, como foi essa previsão desse avião cair aqui no estado do Piauí. Boa noite. Boa noite. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E realmente as coisas do mundo espiritual é meio... A gente tem uma nova era onde o mundo espiritual vai usar muitas para poder avisar, alertar as coisas que estão acontecendo. Mês de junho eu estava em Goiânia e eu estava num evento e acordei de manhã no hotel e tive uma previsão, uma visão de um avião caindo. Eu ia pegar um voo logo todo dia e a cidade retornando. E eu tive que contar, né, pra minha filha, tive que contar pras pessoas que trabalham ao meu lado. E eu falei, olha, eu vejo um avião caindo. Só que eu via também a cidade de Teresina e de Piauí, aonde eu falei que vários aviões caíam. E de fato caiu, né, eu não falava nem aviões, eu falava que era bimotor ou helicóptero. E de fato caiu os bimotor, e foram três bimotor em um mês de junho. E aí eu tive essa visão, aonde eu vejo um avião, eu não vou poder falar o nome, mas eu sei o nome, da empresa que esse voo vai cair. Com 114 pessoas na cidade de Piauí, no estado de Piauí ou Teresina. Agora, nas suas previsões, você tem mais ou menos uma data, um mês, como é que funciona? Essa visão chega na sua cabeça através de uma voz, de um sonho. Como são essas suas previsões e se você já tem alguma data? Meus mentores, eles vêm através de voz. E começa a falar, é como se estivesse lembrando de um sonho, lembrando de um filme acontecendo, e falando o nome da cidade, o que vai acontecer com as pessoas. A última previsão que eu fiz, muito certeira, foi da Rita Lee, onde eu falei que no mês de maio nós é uma pessoa do pop rock, né, e que ia doer muito, e aonde seria no meio de maio. E aí morre-se a Rita Lee e também a Tina Tânia. E essas previsões, falou aí da Rita Lee, falou da Tina Tânia, a senhora já tinha previsto essas quedas desses aviões aqui em Teresina? Já, já tinha previsto. Inclusive, eu tá na minha página no Insta, né, aonde eu falei a cidade, eu falei o nome, tudo direitinho. E aí aconteceu no mês de junho. E eu falei quantas aeronaves iriam cair, que seriam bimotores e tudo, e que eu via três aviões caindo. E caíram três aviões. E esse que a senhora já previu aí, 114 pessoas estão correndo esse risco. Isso vai acontecer? Isso foi semana passada, foi semana passada, e eu recebi logo à noite, e pediu pra que eu pudesse passar essa mensagem. É muito forte, porque eles falavam que o céu de Teresina e Piauí estava sob uma forte influência de uma energia muito negativa, aonde ia derrubar aviões. Só que eu via um avião saindo de um aeroporto, e 114 pessoas tendo uma fatalidade, e vindo a percorrer nas notícias aí por todo o Brasil. A senhora falou... A senhora falou, eu posso não ter atentado a data, pra que mês, qual seria essa data, esse mês da queda desse avião? Os próximos três meses agora, junho, agosto e setembro. Nos próximos três meses, isso pode acontecer. Já sei que desses próximos três meses não andam de avião, viu, vó? Esses próximos três meses eu não quero saber de entrar em avião. Se Deus quiser, eu não quero saber esse negócio de avião. Mas a espiritualidade pediu muito pra poder deixar um recado pro pessoal também. Que orasse, que acendesse velas, quem trabalha, trabalha em aeroporto, quem precisa viajar. E isso eu vejo um meio da espiritualidade trazer essas pessoas mais pra perto. Porque às vezes as pessoas viajam e sequer falam com Deus, sequer pedem proteção no mundo espiritual. Então, eu vejo isso como uma forte, assim, atenção pra cidade de Piauí e Teresina, né, Teresina cidade, Piauí estado, que essas pessoas se aplicassem mais ao mundo espiritual. E a previsão feita, por exemplo, vamos pensar a seguinte situação. Você faz uma previsão pra uma pessoa, um conhecido seu, uma pessoa que procurou o seu trabalho, e essa pessoa tem, teria como se livrar dessa previsão? Existe uma coisa que a pessoa deve fazer, uma oração, pra que isso que você previu pra aquela pessoa X não aconteça? Ou a previsão, quando ela existe, ela vai acontecer, e não tem mais nada que consiga fazer que a pessoa tome um outro caminho, que a previsão não aconteça, por exemplo? O mundo, ele não é só carnal, o mundo é espiritual, e quando o mundo é espiritual, e eles vêm passando uma mensagem pra pedir pra que as pessoas possam rezar, orar, se conectar mais com o mundo espiritual, é porque eu acredito que eles já estão pedindo pra que as pessoas tenham mais fé, que as pessoas cuidem do mundo espiritual deles, né? Então, realmente, isso aí pode, sim, ser evitado. Mas, quando chegam essas previsões, raramente não acontecem. Eu não gosto... 99% das previsões acontecem. Assim, eu tô aqui... Você tá falando de que cidade? Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um lugar espetacular. Você é abençoada até por morar no lugar desse, que eu acho lindíssimo e espetacular. E você daí, de Balneário Camboriú, e eu aqui em Teresina, no Piauí, tem como fazer uma previsão pra mim, ao vivo? Agora, não... Pelo amor de Deus! Se tiver coisa ruim, não diga. Só diga a coisa boa. A coisa ruim, eu vou rezar pra que não aconteça. Mas a coisa boa, eu quero saber. Precisa de data de nascimento? Coisa desse tipo? Não, porque eles já me passaram aqui. Já? Diga a coisa boa. A coisa ruim, não me fale, não. Pelo amor de Deus. Não vou poder falar, porque o mundo espiritual não é só o que a gente quer ouvir. O mundo espiritual é muito mais do que a gente imagina. E aqui mesmo, eles pedem pra você cuidar da tua saúde. Cuidar da saúde? Em que sentido, por exemplo? Tem um foco? É como se você tivesse que fazer um check-up, e como pudesse acontecer, você tá ainda dando um infarto, algo com você, a qualquer momento. Eles pedem pra você cuidar da tua saúde. É, o coração, ele não tá muito bom mesmo, não. Desculpa, eu conheço, desculpa, tá? Meu olho encheu de água aqui, porque foi muito forte, e as pessoas, às vezes, vêm pra cima da avó, e eu falo com eles, vocês têm que entender que não é a Ana Leite que tá falando, mas que é o mundo espiritual, e que quando manda um recado é porque eles estão vendo algo, e a gente tá tendo essa oportunidade de alertar aqui ao vivo. Então, a sua saúde, você é uma pessoa muito preocupada, você é uma pessoa que trabalha na correria o tempo todo, e que, às vezes, você não para pra dar atenção pra você mesmo. Aqui, o ritual tá pedindo pra você ir a mais, pra você dar uma mais paciência, cuidar a viver mais nessa terra, porque, se não, vai derrubar que vai ter que sair um pouquinho. É, agora, o que é mais interessante, eu não sei se você já ouviu falar, esse mundo de vocês, vocês se conhecem, Shalini Grazi, que falou comigo aqui, também ao vivo, que ela é conhecida no Brasil inteiro, também faz muita previsão, ela disse exatamente o que você disse. A mesma coisa, cuide da saúde. A Shai, a gente tem uma energia muito coligada na outra, sabe? Eu acredito que a gente vê até de encarnações de outras vidas, tanto eu quanto ela, porque muita coisa que ela fala bate muito com o que eu falo, e muita coisa que eu falo bate muito com o que ela fala, e às vezes as pessoas caçam algumas rivalidades aí com a gente, mas eu falo com você que se o mundo espiritual, sem nem te conhecer, passa, só você mesmo sabe da sua saúde, sabe o que está ocorrendo ou não, e só você fazendo os exames também vai saber o que o mundo espiritual quer te alertar. Pois é, a minha preocupação maior é essa, eu já fiz exame do pé à cabeça, e até agora não apareceu nada. Já fiz todo o tipo de exame, e aí é cuidar da saúde, né? É alguma outra coisa que você recebeu aí do mundo espiritual sobre a minha pessoa? É cuidar da saúde, e ter muito cuidado quando você passar mal e não se atentar passando mal. Tá bom? Já aconteceu. Então, assim, se sentir mal-estar, não acha que não é nada, porque é tipo assim, a gente faz exames, 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 mas o que está vindo para cá agora são pessoas que vão morrer de infarto, são pessoas que vão cair em cima de palco, como eu falei, aconteceu, do campô, né, que eu via infelizmente caindo em cima do palco e tendo uma morte súbita, e aconteceu 15 dias atrás, vai acontecer isso, tá? Então, eu peço para que você dê mais atenção se alguma coisa não mal-estar em você, vai para o médico. Agora, falando de coisas boas para você, para a sua carreira, você tem um final de ano aí, você dando contratos, e com a realização de um sonho que você já estava querendo. E aí, se você falar assim, ah, mas eu já realizei todos os sonhos. Não, vem um sonho aí do mundo espiritual aonde vai estar te abençoando. Que será? Agora eu fiquei curioso, fiquei com vontade de saber que sonho é esse. Pelo menos uma coisa boa. E eles me falaram aqui que é mês de novembro. Mês de novembro, coisa boa que vai acontecer. Você abençoa. Coisa boa, coisa boa. Financeiramente muito bom, vai fluir, vai desandar, deslanchar aí. Coisa boa. Para a gente finalizar, é Vó Baiana, né, que você é conhecida aí, Vó Baiana. Passa o teu Instagram aqui para o nosso telespectador, para quem estiver assistindo a gente e já correr lá no Instagram. A gente tem uma televisão que pega aí praticamente no Brasil inteiro, o norte do Brasil, o estado inteiro, Maranhão, Piauí, Ceará, Belém, na cidade de Belém, o Pará também, muitas cidades. E o povo todo que está assistindo a gente agora, queria que você passasse o seu Instagram aí. É Vó, né? Baiana, Baiana, Baiana ou Blangar. Bahia, Ana, Baiana, né? Vó Baiana. Aí, me arrumar. Vó Baiana, a gente tem um produtor aqui que ele é muito cachaceiro, gosta muito de tomar cachaça, ele é uma preguiça danada. Tiago Black, teria como fazer uma previsão para ele aí, para saber se ele vai também deslanchar na vida? Foi ele que falou com a sua pessoa. Verdade. Tiago, sua vida, infelizmente, teve muitos caminhos fechados. Muitas coisas na sua vida começaram a andar e paravam, né? E você agora está saindo de um karma, onde as coisas vão começar a se alinhar. Mas o mundo espiritual chama a atenção para você, para você se apegar ao mundo espiritual, para você acender vela para o teu anjo da guarda. Porque eu vejo muita inveja, muitas pessoas, às vezes, que querem fingir de amigo para poder mostrar um interesse, mas para poder tomar algo de você. Ou seja, trabalho, ou seja, alguma coisa que você faça e ideias, roubar ideias, sabe? Eu vejo aqui energias negativas sempre tentando pausar você e paralisar você. Então, que agora você foque, sabe? Porque você vai estar saindo de um karma a partir do dia 17 de julho, você vai estar saindo de um karma e você vai andando linha reta. E muitas coisas que estavam engavetadas, projetos seus, está na hora de você pegar e colocar as mesmas, na mesa. Porque esses projetos aí, algo vai decolar aonde você vai ser bem visto, aonde vai te trazer um crescimento na tua vida profissional, na sua área profissional e financeiro também. Que maravilha! Vó Baiana, eu queria agradecer a sua participação aqui. Fale com os seus mentores aí para eu fazer a coisa certa. Vou continuar nos check-ups da vida. Mas também, tomar uma cervejinha pode, não vai interferir em nada não. Pode, pode sim, né? O que eu mais vejo aqui é o estresse, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba ficando nervoso e você já tem esse alerta, esse sobreaviso aí para você. Mas não é agora que eu vou pipocar, não, não é porque você disse que eu vou ficar até novembro e ainda tem coisa... Não, eu vejo você, eu vejo você viva, eu só vejo esse cuidado que você tem que ter, entendeu? E tomara que seja o que eu estou esperando em novembro, tomara que seja. Obrigado, viu? Vai ser. Vai ser, sim. Se Deus quiser, Deus discute. Deus abençoe você, a sua família, você recebeu a gente muito bem, a pessoa que atendeu a gente aí atendeu também, muito solista. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim como você, trazendo, obviamente, alertando a população para o que pode acontecer e cuidado para quem vai viajar nesses meses que elas estão. E eu posso dar só a última mensagem? Pois não, pode ficar à vontade. E essas pessoas, elas não levem como uma maldição e nem que eu quero que 114 pessoas louvam, que jamais, mas que elas levem como um alerta do mundo espiritual, né? E quem for viajar, viaja na fé, viaja com Deus, mas que eles se conectem com o mundo espiritual, porque, estou me arrepiando toda aqui, eu acredito que muitas energias, trazendo vibração positiva, rezando e orando, a gente consegue quebrar o que está aí rondando Piauí e Teresina. Tá certo, muito obrigado pela participação, Deus abençoe, e sempre quando, final do ano, geralmente a gente faz também uma previsão, quando for no final do ano, a gente vai entrar em contato com você, previsão sempre para o próximo ano, e tomara que em novembro, eu já possa dizer para você que aconteceu aquilo que você disse que ia acontecer, que era uma coisa muito boa. A rede social dela já está no ar, coloca aí na tela, a rede social, está aí, a rede social dela, ela tem mais, Vó Baiana, você tem mais de 7 milhões de seguidores, que maravilha, parabéns aí pelo seu trabalho, já está na tela, a gente está mostrando aí,